50 Languages 70 70 To like something Gostar de qualquer coisa Would you like to smoke? Você quer fumar? Would you like to dance? Você quer dançar? Would you like to go for a walk? Você quer passear? I would like to smoke. Eu quero fumar. Would you like a cigarette? Você quer um cigarro? He wants a light. Ele quer um isqueiro. I want to drink something. Eu quero beber alguma coisa. I want to eat something. Eu quero comer alguma coisa. I want to relax a little. Eu quero descansar um pouco. Eu quero lhe perguntar uma coisa. I want to ask you for something. Eu quero lhe pedir um favor. Eu quero convidá-lo para alguma coisa. What would you like? O que deseja, por favor? Would you like a coffee? Deseja um café? Or do you prefer a tea? Ou prefere um chá? We want to drive home. Queremos ir para casa. Do you want a taxi? Vocês querem um táxi? They want to make a call. Eles querem telefonar.